Bom dia, Rosimar. Bom dia. Qual está o estado civil? Casada. Há quanto tempo? Olha, morando junto já há 18 anos, só que casada mesmo tem 5 meses. E qual a profissão da sua esposa? Pedreira. A senhora tem filhos? Não tenho uma, só que com ele não tem nenhum. É com o primeiro marido, entendeu? Qual a idade dele? Do filho? 27 anos. Aonde a senhora mora? Santa Maria. A senhora esquece que hoje eu tenho uma vaga de ser empregada doméstica, correto? Sim. A senhora possui experiências, certo? Sim. Como é que era a sua rotina no seu último emprego? Não pergunto de novo. Como que era a sua rotina no seu último emprego? O que a senhora fazia lá? Também assim. Lavava? Tudo, é. Lavava, passava, cozinhava, limpar a casa e tudo. E a senhora ficou quanto tempo no emprego? Olha, eu fiquei quase três anos. E por qual motivo a senhora saiu? Porque ficou contra a mão pra mim. A senhora bebe? Não. Fuma? Também não. Cozinha? Sim. O trivial simples ou variado? Simples. A senhora ouviu se a família já teve problema na X? Não. Está disponível para domínio emprego? Não. Tem disponibilidade de início imediato? Sim. Obrigada.